O governo federal reduziu em 10% o imposto de importação de bens de capital e de informática e telecomunicações. De acordo com o Ministério da Economia, a redução do imposto vai baratear a compra de máquinas e equipamentos utilizados por todos os setores produtivos, além de diminuir o preço de itens importados, como celulares e computadores.